E aí DJ GL, que a mandrake mandrake na foto Sou pretinho, cabelinho, roladinho, moro logo ali E os vizinhos é povo e tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 E agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração, esse merece hein Meio do fundão da zona leste conquistando tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure esta nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure esta nação Foi por pouco Mesmo sofrendo tá com soques no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com soques no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com soques no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Sou pretinho, cabelinho, roladinho, moro logo ali E os vizinhos é povo e tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 E agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração, esse merece hein Meio do fundão da zona leste conquistando tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure esta nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure esta nação Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com soques no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com soques no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com soques no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro E eu me sinto orgulhoso